Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, viu? Porque tem uma pessoinha que eu fiz uma promessa a ela e ela não me deixou mais em paz, né, Lu? Hoje nós vamos nos maquiar, minha gente. No dia do aniversário de Elô, eu dei uma maquiagenzinha a ela de criança e disse que depois nós se maquiavamos porque ela gosta dessas coisas, ela gosta de se arrumar, gosta de botar batom, pitar unha, né, Lu? Aí, hoje nós vamos fazer uma make juntas. Já arrumamos os cabelos, não foi? Já fiz meu belo coque e Elô já está aqui toda gata. Aí vamos fazer uma maquiagem. E deixa eu mostrar nessa série de Elô, que é essa daqui, né, Elô? Apresenta os seus produtos. E dê oi ao povo, que você nem se oi pro povo. Tá com vergonha? Não. Olha, gente, aí Elô tem a maquiagem, ó. Aqui tem as sombras. Isso aqui não é espelho não, viu? É, não, espelho. Aí aqui também tem mais sombra em glitter. Você passou a mão aí no dia do aniversário. Foi, no dia que eu dei eu já estraguei. E tem os blushes. E aqui tem os batonzinhos, ó. E os pincéis. Aí, Elô, tem um batom. Tem um gloss. E esse daqui é o quê, Elô? Outro batom. Um blush em creme. Blanche em creme, ó. É um batom. E outro batom rosa. É um batom. É que usa como blush também, na bochecha. E aqui também tem outro blush. E aqui também tem outro gloss. Elô é criança, então ela vai se maquiar com as maquiagens de criança. E eu, como sou adulta, vou maquiar com minhas coisas. Aí, eu vou passar só um corretivo, já que Elô não vai usar base, essas coisas. Eu vou passar só um corretivo pra cobrir um pouquinho aqui minhas olheiras. Aí, a gente vai fazer a maquiagem junta. Do jeito que ela fizer, eu vou fazer. Deixa eu passar aqui um pouquinho só de corretivo. Já que Elô tem uma pele bem bonita. e não tem o que cobrir, ela não vai usar nada de base. Vou pegar aqui um pincel. Ah, não. Tu tem os pincel da tua, né, Elô? Aí, você vai fazer sua própria make, viu? Você vai olhar o fazendo e vai fazer igual. Vamos aqui, gente. Ver no que vai dar essa maquiagem, né? Elô escolheu esse tom de rosa aqui, olha. Aí, eu vou procurar uma paleta minha, que eu tenha mais ou menos esse tom de rosa. Olha, gente, eu achei aqui uma paleta que tem a sombra parecida com a de Elô. Aí, eu vou usar essa aqui. E eu vou aplicando. E Elô também vai aplicando a dela. Vai, Elô, pega a tua sombra. Vou lhe dar o espelho pra você olhar aqui. E eu vou olhando ali, viu? E você vai aplicar... Tá bom, já. Eu já tenho um monte. Você vai aplicar assim. Olha pra eu, viu? Você vai pegar e aplicar a sombra assim, ó. Espalhando nessa coisinha todinha do olho. Dei certinho, hein? Vou aplicando. Eu vou aplicando aqui, olhando pra vocês, gente. Meu Deus do céu. E a sombra de Elô é mais pigmentada do que a minha, viu? As maquiagens de criança são melhores do que a minha. Ou são melhores do que as de adulto. Não borra não, Elô. Passa só no cantinho da bola do olho. Passa do mesmo jeito no outro. Tá vendo que eu tô botando assim no olho? Todinha? Minha gente, como é que tá ficando? Tem nada não, nós em cima. Eu tenho que passar só na bola do olho, na pálpebra. Ela vai escolher tudo que nós for usar na maquiagem. E eu só vou fazendo. Tipo, eu não vou dar dica de nada. Aí no final nós vamos ver se vai combinar ou não o que ela escolheu. Então deixa eu terminar aqui meu olho. Cabei. Terminar. Olho esfumado. Já estamos aqui de sombras prontas, né, Elô? Mostra aí tua sombra. Vem. E agora, por cima da sombra... Não, nós vamos fazer o pontinho de iluminar. Elô, você vai escolher uma cor pra gente colocar aqui, ó. Nesse cantinho aqui do olho. Você quer que cor? Amarelo. Amarelo. Dá mais certo amarelo com rosa, né, minha gente? Vou colocar, minha gente, aqui, ó. Nesse cantinho do olho. Vou fazer um contornozinho aqui. Agora a de Elô é mais pigmentada do que a minha, a sombra dela. Agora a Elô vai passar aqui, bem no cantinho do olho dela. Igual eu passei, tá? Nesse cantinho aqui, olha. Olha pra cá. Só nisso aqui, tá vendo? Vá. Pronto. Agora no outro olho. Vou aplicar agora o glitter em todo o restante do olho. Minha gente, eu tô sem nada no rosto, aí a sombra fica difícil de... Agora vamos Elô. Cadê o pincel de Elô? Você vai colocar na sua pálpebra o glitter. Olha no espelho. Você bota daqui pra cá. Daqui pra cá. Olha aí, já aprendendo, né, gente? Agora vamos pro outro olho. Deixa eu botar mais aqui. Já estamos com as sombras prontas. Agora vamos para o blush. Blanche de Elô. Tu queres esse rosinha aqui ou o da maquiagem, Elô? Não. Esse daqui, minha gente, olha. Elô vai passar ele. Faz aquele sorrisinho bem falso, assim, ó. Ela sabe, tá rindo, né, gente? Vai só aplicando nessa aqui e pra cá, ó. Não desce pra cá, não. Vai passando aqui, só. Aí passa aqui, minha gente. Já passamos o blush. Minha gente, hoje eu tô reproduzindo uma maquiagem que Elô tá escolhendo totalmente. Então, só é o que ela escolher fazer e usar. Então, eu vou reproduzir. Então, Elô, já que passamos blush e sombra, falta o que agora? O batom. O batom, minha gente. Aí vamos usar qual batom? Tem esses rosas e esse rosto vai passar. E eu vou passar o meu, Elô. Visse? Eu tenho quase nesse cara. Vou passar o meu, que é quase a cozinha de Elô. Já passei meu gloss. Eita, Elô, que gato que ficasse. Pronto, finalizou. Falta o quê? Nada. Nada, né, Elô? Então, esta é nossa make, minha gente, de hoje. Nunca prometam nada a uma criança que elas ficam no pé de vocês, viu? Elô tinha que fazer uma maquiagem. E ficava direto no pé pra fazer. Aí chegou aqui em casa na hora que eu tava almoçando pra nós fazer a maquiagem. E está aqui nossa maquiagem reproduzida, né? Pronto, gente. Finalizada. Já fizemos a make total que Elô escolheu, né, Elô? É make o quê que tu dissesse? Make Barbie, é? Make Barbie, minha gente, total rosa. Fiz aqui a make, igual Elô pediu pra fazer. Não era do jeito que eu queria, não, minha gente. É do jeito que ela tava escolhendo, cascou. Que ela tava escolhendo do jeito que ela queria fazer. E como é que diz, Elô, o povo? Que abraço pra vocês. Perguntar se eles gostaram. Vocês gostaram ou não gostaram desse maquiagem? Comenta aí no vídeo, né, Elô? E deixa aquele like, né? Deixa o like, vocês já lembram do canal. Tá vendo aí, minha gente? Se gostaram da make que Elô escolheu... Assista os anúncios. Se gostaram da make que Elô escolheu e que nós reproduzimos hoje, comenta aí nos vídeos. E é isso. Estamos prontas agora pra fazer várias fotos. E é isso. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.